Galera, hoje a gente vai tocar a boiada, vamos passar um venenininho, né Adriano? Um remedinho? Passar um top line no gato. É? Pra tirar o... Tirar o carrapato, a mosca. Aí ó. Sempre limpo. Garanhão. Chama. Aí ó. Esse aqui é um dos melhores da fazenda, é o do boto, mas é o famoso carnício, esse aqui é o mais brabo de todos. Então vamos juntar a tropa e bora pra lá. Eu não vou no meu garanhão não, não vou no GTR não, vou numa mula que o seu Adriano falou que é pra me testar, que isso aqui é diferenciado. Diferenciado. É mesmo? Isso aqui vai em cima do boi sozinho. Vai, vai, daqui é prontinho, é no boi. Vamos ver então agora, nunca andei numa mula, vamos ver se o bagulho é o tamanho da orelha, olha o tamanho. Vamos ver se o trem é diferenciado mesmo, bora. E a cela dela é diferente gente. É um arreio. É um arreio? É. Então é uma cela arreio? Não. Sela é uma cela, o arreio é arreio. Só que daí tem arreio cutiano, tem um arreio 2A. Não tá com muita informação pra mim ou o seu Adriano? Bora atrás da boiada, de mula. Agora o cavalo chega, Eric, o cavalo mais brabo da fazenda aí, ó. É o do boto, mano. Esse aí é brabo, velho. Vamos ver onde eles estão, vamos enxergar os bichão e vamos fazer o cerco. Chama. Mas, mano, parece que você vai confortar com o cavalo. Olha lá, enxerguei um lá, ó. Então, galera, qual que é o plano? Mano, tem três aqui nesse pasto que a gente tem que passar pra cima e o resto a gente vai jogar pra mangueira. Olha lá, ele. Bora. Aí, gente, ó. Já avistamos os três primeiro. Agora a gente vai tocar eles pra cima, mano. Só bora. Demorou, bora. Descer aqui agora. Vai. Bora. Isso. Bora tocar eles. Vai. Ei. Vai. E assim que vai sendo, ó. Vamos tocar eles. Vamos jogar pra cima, pai. Isso. Bora, gente. É trampo, mano. Então, esses três estavam separados. Só pra vocês entenderem. Esses três bezerrinhos estavam separados. E a gente vai jogar eles lá pro parte de cima. Vamos. Só bora. Mas vai pra onde, Elissa? Deixa eu descer aqui, vai. Nossa, o bagulho é 18. Você que vai ter de frente com a mula, rapaz. Vai. Então vem. Então vem. Vem aqui, Elissa. Ui, rapaz. Dificuldade. Não é verdade. Ah! Ui, ui, ui. Vai, vai. Vai, vai lá, rapaz. Uh! Ha, ha, ha. Caralho! Passou, mano. É muito difícil, velho. Chama. É, aí. 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 Aí, ó, encontramos o restante aqui, ó, da manadinha. E agora a gente vai passar isso lá pra mangueira pra passar o remedinho. Bora. Vem, vem. Aí, ó. E esse aí ainda vai tocando, ó. Vamo tocando. É, ó. Vamo levando eles. Sky? Aqui, Sky. Aí, galera. Chama. Vamos, vamos, vamos! A tua famangueira. Missão concluída Os bovinos Todos na mangueira Agora fora passar o remedinho Né mano Remedinho pra carrapato Olha aí, bagulho ainda de lado aí Eric Olha aí O fabulho foi feito pra isso cara Maravilha, maravilha Já era Sky, aqui Boa, obrigado pela ajuda Chama Agora vamos jogar isso na mangueira Vamos põe a metade Aí foi É, vai ter que jogar tudo Não tem azão não? Não Meu Deus do céu Não, bagulho doido Foi Vamos ver como funciona Passou Aí abriu Dá uma percadinha e dá uma virada Não, não, dá uma percadinha e dá uma virada Aí Deixa comigo Adriano, deixa comigo Do cupim pra trás Se sobrar a volta É Aí Aí Mais um Todas Todas, todas com remedinho de carrapato Aí ó As marcação, a gente passou um sprayzinho lá, tá vendo? Tá maravilhoso Aê Top equipe Nós Agora tô no garanhão Agora a gente vai jogar lá pro passo Agora todos juntinhos Olha aí ó Tá crescendo a família A família Nellore Olha lá o rei do gado lá Olha lá Tá vindo mais vinte hein É Você nem olhou pra Olha pra trás aí Você vai ver É que é o xodô É coisa mais rica Enfim, bora que tá anoitecendo Isso aí ó Coisa boa Ah rapaz Vamo lá Aí ó Missão concluída Equipe Chama Tá concluído Pronto Aí galera Todos os gados juntos Bonitinho Cuidados Chama Tchau 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 Tchau, tchau.